Conversa com o meu povo O jumentinho Os animais entraram de forma muito simpática na narrativa bíblica Desde o poema da criação, passando pela aventura da arca de Noé Para depois imaginar os egípcios com seus carros e cavalos, símbolos de poder No deserto, serpentes ardentes foram expressão da correção de Deus a seu povo E até a mula de Balaão entrou falando na história sagrada Dentre tantos outros episódios em que animais ajudaram a tecer tais narrativas Vale a pena lembrar o sonho dos tempos messiânicos Com o qual, para usar uma expressão popular Se bate na cangalha para o burro entender Tempos de reconciliação são expressos com um relacionamento inaudito entre os animais O lobo então será hóspede do cordeiro O leopardo vai deitar-se ao lado do cabrito O bezerro e o leãozinho pastam juntos Uma criança pequena toca os dois A ursa e a vaca estarão pastando Suas crias deitadas lado a lado O leão assim como o boi comerá capim O bebê vai brincar no buraco da cobra veninosa A criancinha enfia a mão no esconderijo da serpente Ninguém fará mal Ninguém pensará em prejudicar na minha montanha santa Pois a terra estará repleta do conhecimento do Senhor Assim como as águas Cobrem o mar Depois a profecia de Zacarias Faz o povo exultar de esperança Dança de alegria Que imagem linda dançar Dança de alegria filha de Sião Dá vivas filha de Jerusalém Pois agora O teu rei está chegando Justo e vitorioso Ele é pobre Vem montado num jumento Num burrico Filhote da jumenta Ele vai dispersar os carros de guerra de Israel Vai dispersar os cavalos em Jerusalém Vai dispersar todas as armas de guerra Sua palavra é de paz para as nações Seu reino vai de um mar até outro Do rio Eufrates até a extremidade do país Mais tarde Ao entrar em sua cidade de Jerusalém Jesus usa a montaria dos pobres Trouxeram um jumentinho até Jesus Puseram seus mantos em cima E Jesus montou Muitos estenderam seus ramos no caminho Enquanto outros espalharam ramos apanhados no campo Os que iam à frente Os que vinham atrás Clamavam Osana Bendito que vem em nome do Senhor Bendito seja o reino que vem O reino de nosso pai Davi Osana no mais alto dos céus Simples Pequeno Montado num jumentinho Vamos dar um salto Um grande compositor brasileiro Luiz Gonzaga Escreveu e canta maravilhosamente Esses dias Na Baía do Sol em Mosqueiro Uma festa que estava lá De repente eu identifico Esta música Que é Apologia ao jumento É verdade meu Senhor Esta história do sertão Padre Vieira falou Que o jumento é nosso irmão O jumento é nosso irmão Quer queira ou quer não O jumento sempre foi O maior desenvolvimentista do sertão Ajudou o homem na lida diária Ajudou o homem Ajudou o Brasil a se desenvolver Arrastou lenha, madeira, pedra, cal, cimento Tijolo, telha Fez açude, estrada de rodagem Carregou a água para a casa do homem Fez a feira E serviu de montaria O jumento é nosso irmão Continua Luiz Gonzaga Serviu de transporte de nosso Senhor Quando ele ia para o Egito Quando nosso Senhor Era pirritosinho Mas eu gosto dele Porque ele é um servidorzinho Que é danado Animal sagrado Jumento, meu irmão Eu reconheço o teu valor Tu és um patriota Tu és um grande brasileiro É ainda Luiz Gonzaga Eu estou aqui jumento Para reconhecer o teu valor, meu irmão Agora Meu patriota Em nome do meu sertão Acompanhe o seu vigário Nesta eterna gratidão Aceita a nossa homenagem Ao jumento nosso irmão Como você vê Por Jesus Apenas os pequenos A profecia de Isaías A respeito do servo escolhido Aquele que não grita Nem discute Não quebra O caniço rachado Nem apaga a chama Que fumega É claríssimo Para as primeiras comunidades Cristãs Pelos textos Que o novo testamento Mostra É claríssimo Que Jesus acolhia Os que se fazem Simples e pequenos E amanhã Amanhã domingo Ou também hoje à tarde Ouviremos Jesus no Evangelho Vinde a mim Todos vós que estáis cansados E carregados de fardos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo E sede discípulos meus Porque eu sou manso E humilde de coração E encontrarei descanso para vós Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Algumas vezes Essas palavras foram até Instrumentalizadas Para pedir ao povo Submissão e passividade Jesus quer dizer o contrário Pede a todos Que não deem tanta importância Aos sábios entendidos Que confiem nos pequenos Dos quais ele é o primeiro Há que aprender dele Que é manso e humilde de coração Ele anuncia a boa nova Em toda parte Pelas estradas Ao longo das praias Nas montanhas Nas praças E também no templo Seu jugo É a cruz a ser assumida Com disposição O que significa O que significa estar prontos A amar e dar a própria vida Isso é que é tomar o jugo De Jesus sobre nós É exigente sim Mas não há outra estrada E é este passo Que nos dá repouso Para os nossos corações Em tempos como os nossos Em que a luta pelo poder E seu uso inadequado Inadequado e abusivo Percorrem praticamente Com a sua graça É possível ver o que acontece Quando uma pessoa humana Deixa que Deus reine E tome posse De sua vida Para viver este final de semana Vivamos de tal forma Que possamos rezar com o salmista Senhor, meu coração Não se orgulha E meu olhar Não é soberbo Não do atras De coisas grandes Superiores As minhas forças Antes Me acalmo E tranquilizo Como criança desmamada No colo da mãe Como criança desmamada É minha alma Israel Espere no Senhor Agora E para sempre Querido irmão Querido irmão Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Eu me alegro Quando as pessoas Nos enviam as suas perguntas Usando o nosso Número de WhatsApp Ou então Quando as pessoas Gravam as suas perguntas Com as nossas equipes Que vão às paróquias Ou aos eventos Da arquidiocese É sempre uma oportunidade Privilegiada De estabelecer Esta comunicação Este relacionamento Com todos os irmãos E irmãs Hoje eu começo A responder As perguntas Com a pergunta De Cesarina Botelho De Belém Quando o novo Bispo auxiliar Chegará a Belém? Dom Antônio Assis Que é o bispo auxiliar Eleito de Belém Ele vai chegar aqui No mês de agosto Antes ainda Da sua ordenação Chegará aqui No dia 18 de agosto Mas depois tem O período de retiro Que deve fazer E outras atividades Préveis A sua ordenação Irá para Orem Onde a ordenação Acontecerá Alguns dias antes Portanto Assumir trabalho Propriamente Na arquidiocese Só depois De sua apresentação Oficial Já ordenado Bispo Algumas pessoas Entram em contato Com a cúria Desejando já Marcar compromissos Para o novo bispo Não é possível Fazer isso Porque Assim que ele chegar Junto com Dom Irineu E eu Então será feito O programa Das atividades Ele sabe Que não pode Assumir compromissos Porque agora A vida dele Muda totalmente Ele tem Bastante consciência Disso E prioritariamente Nós temos Que organizar Entre os bispos A assistência Pastoral A nossa Arquidiocese A sua ordenação Episcopal Acontecerá No dia 2 de setembro Na cidade De Orem Do Pará Às 10 horas Da manhã 2 de setembro 10 horas Da manhã A missa de apresentação Na arquidiocese Será no dia 9 de setembro Um sábado Às 9 horas Da manhã Na nossa Catedral da Sé A partir daí É que ele Assumirá Atividades De trabalho Lembrando que Certamente Junto com os conselhos Da arquidiocese Somente A partir Do mês De outubro Porque ele Está dependendo Dessas datas Que serão Comunicadas Oportunamente Pela Santa Sé Para que todos Os bispos Nomeados No ano Se encontrem Em Roma Para Estes dias De formação E também De diálogo Com o Papa Francisco Pergunta Pergunta Agora De João Antônio De Belém Com as comemorações Dos 300 anos 300 anos Do achado Da imagem De Aparecida E o ano Mariano Por que a arquidiocese Não faz um convite Ao Papa Francisco Para participar Do sírio De Nazaré João Antônio Primeira coisa Já fazem Quase três anos Que eu fiz O convite Oficial Ao Papa Francisco Para que Vindo ao Brasil Visite a cidade De Belém A nossa arquidiocese Havia uma Possibilidade Do Papa Vir a Aparecida No encerramento Desta festa Jubilar Dos 300 anos Do achado Da imagem De Aparecida O que foi Cancelado Então Não há Previsão Do Papa Vir ao Brasil Chamar o Papa Para um evento O Papa Não vai sair De Roma Para vir A auxílio De Nazaré Por mais Significativo Que seja A auxílio De Nazaré Para todos nós E é verdade Mas o Papa O Papa Não sai Para ir A uma Comemoração De uma Diocese Ou uma Arquidiocese Ele faz As visitas Pastorais Aos países Como agora Ele fará No princípio De setembro Uma visita A Colômbia Mas ele Vai Como já Veio Ao Brasil Vai Em momentos De visita Específica E oficial Como cabe Ao ministério Ao serviço Do próprio Papa Portanto Ele já Foi convidado Para visitar Belém No entanto Aí Digo eu Eu não O convidaria Para vir A auxílio De Nazaré Por um motivo Muito simples Você imagine Se nós já Temos mais De dois milhões Talvez dois milhões E meio De pessoas No dia do sírio Se viesse o Papa Você pode Multiplicar O número Então Todas as condições De segurança Seriam Extremamente Complicadas Da parte Dos órgãos De segurança Então A convidar o Papa Eu não o convidaria Para o sírio De Nazaré Mas para visitar A arquidiocese De Belém E é claro Também Manifestar A sua devoção A Nossa Senhora De Nazaré Luísa Bastos De Belém Quais as orientações Da igreja Sobre o exorcismo A igreja Admite Que possa existir A possessão Demoníaca É uma situação Rara Difícil Confusa E existe um ritual Do exorcismo Na introdução Que está no ritual Do exorcismo Diz assim Que cada Diocese Pode Ter algum sacerdote Nomeado Como exorcista Em nossa Em nossa arquidiocese De Belém Até agora Nós preferimos Que eventualmente Se houver Exorcismo A ser feito Que seja feito Por um dos bispos Mas a igreja Mas a igreja diz assim Para verificar a situação É necessário fazer Se chama Anamnese É o contrário de amnésia Quer dizer É o contrário do esquecimento Como um médico Quando você vai se consultar Faz a anamnese Quer dizer O histórico Da situação De saúde Daquela pessoa Nessa anamnese Você vai verificar O que que aconteceu Como que os fenômenos Vieram à tona Depois Diz a igreja Tem que excluir Todas as outras Explicações naturais E por isso Precisa ter um parecer De um médico Um parecer De um psicólogo Para dizer Se não tem Aqueles fenômenos Explicações naturais E só depois Então o bispo Ou pessoalmente Ou nomeando Algum exorcista Pode fazer O ritual do exorcismo Mas no ritual do exorcismo Existem Os chamados Exorcismos menores Que são Orações Para a libertação Do mal Estas orações Podem ser feitas Por qualquer pessoa Que quer rezar Uma pela outra Isso é sempre possível Para que as pessoas Sejam libertas Da influência Das tentações Da força Do maligno Lucas Viana De Belém Pergunta Existe espírito do mal Existe espírito do mal É claro que existe Só que as vezes As pessoas Ficam Enxergando Espíritos No plural Para todo lado Nós sabemos Nós sabemos que o demônio Existe E eu Quando chegou a essa pergunta Eu me recordei De um grande pregador De retiro Dom Valfredo Tepe Que escreveu um livro Muito simpático Chamando Estamos salvos A certa altura Nesse livro Ele disse Muitas pessoas Preferem não acreditar No demônio Dizia ele Eu quero ficar Com a fé da igreja Que diz Que existe O espírito do mal Existe o demônio Que tenta Que provoca Porque Continuava ele Quando alguém diz Que Não existe o demônio Dá o título De demônio Para outra pessoa A minha esposa Meu esposo Meu filho Meu parente Meu vizinho Meu inimigo Se torna Demônio para mim Ele disse Eu prefiro ficar Com a fé Que a igreja tem E reconhecer Que muita maldade É fruto exatamente Da tentação Da maldade Do espírito Do mal Nazaré Aguiar De Belém Por que temos Que nos confessar? Nazaré Algumas vezes No evangelho Jesus diz Primeiro a Pedro E depois aos outros Apóstolos Juntos Os pecados Que vocês perdoarem Serão perdoados Os pecados Que vocês não Perdoarem Não serão Perdoados Nosso Senhor Soprou sobre eles Depois da ressurreição Deu-lhes o poder De perdoar os pecados E esse poder É transmitido Através da oração E da imposição Das mãos A pessoa A pessoa diz assim Ah eu não me confesso Eu já vi Muita gente Que diz Que não confessa Mas vai Para um boteco E abre Uma garrafa De bebida E acaba Falando As suas Coisas Inclusive Os podres De sua vida Como eu gosto De dizer Confessando-se Uma garrafa De cerveja É muito melhor A gente Obedecer O que a igreja Diz Que nos leva A confessar Os pecados Ou a um bispo Ou a um sacerdote Que tem o dever Do sigilo Sacramental Que não só escutam Ou nos aconselham Mas nos dão O perdão de Deus Pelo ministério Da igreja Esse perdão Chega a todos nós Para reconciliar-nos Para aproximar-nos De Deus Porque devemos Confessar-nos Porque Deus nos ama O grande São João Paulo II Dizia assim A confissão É o direito Que cada cristão Tem De que Deus Através do confessor Proclame O seu amor Pela pessoa Que busca O sacramento Da penitência Querido irmão Querida irmã Desejo que o final De semana Seja repleto Das graças De Deus Na próxima Semana Os programas Serão feitos Pelo padre André Telles Porque eu saio Durante essa semana Para uma viagem Para visitar A minha família Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Deporarte Amém O Brandon